Gente, gente, olha o que eu encontrei aqui em casa, mano. Pra quem não sabe, a Lívia tava passando uns dias aqui em casa e ela ficou tipo uns 15 dias aqui em casa, sabe? E aí ela foi embora, só que como era muita coisa pra levar, olha só o que ela esqueceu. Ela simplesmente esqueceu a mochilinha escolar dela, mano. Olha, caramba, é bonita demais, mano. Uma mochila meio rosa, claro e tal. Estilosa. Deixa eu te mostrar, Natália. Amor, você já viu que a Lívia esqueceu a mochila escolar dela aqui em casa? Ela não tinha visto, não. É, ela deixou aqui. Vamos abrir? Pra quê, meu bem? Abriu aí pra ver o que tem dentro da mochila dela. Você não se pergunta todos os dias o que uma menina de 4 anos de idade leva pra escolinha? Porque eu não lembro, o que você levava pra escolinha? Eu levava apostila, que é o que ela leva. Como você sabe o que ela leva se você ainda não abriu pra ver, tá vendo? Essa eu não sei, mas eu já arrumei a Lívia pra minha escola. A gente, né, escola, a gente coloca coisas dentro da nossa mochilinha pra levar pra casa depois. Ela sempre escolhe também um brinquedinho, alguma coisa assim pra levar. Ah, eu vou abrir, meu bem. Não, meu bem, deixa lá o trem, minha menina. Quando ela voltar, a gente leva a outra. Mas não pode abrir pra ver o que tem dentro? Pra quê que você vai abrir o trem dela? Qual o problema de abrir a mochila dela? Bota lá, amor. Ah, tá. Tudo bem, então. Tudo bem, né? Não quer ver? Eu tô curioso. Se você não tá... Tudo bem, vou colocar ela aqui, a mochila, então. Eu vou tentar levar lá pra cima, pra gente ver o que tem dentro. Vou colocar aqui. Pronto. Amor, vou lá em cima rapidinho, tá? Vou ali em cima rapidinho, tá? Beleza, galera. Olha só. Tô com a mochilinha dela aqui, mano. Ah, eu não acho que tenha problema nenhum a gente abrir a mochilinha, né? Pô, eu quero ver o que tem dentro, mano. O que que ela leva pra escolinha, tá ligado? A Nathalia não quer ver, então deixa ela lá. Deixa que ela não quer ver, mas eu quero ver. Teddy, você quer ver também o que tem na mochilinha? Não? Quer ficar ao ar livre? Tudo bem. Dá pra ver que tem vários bolsinhos aqui na bolsinha dela, ó. Deixa eu ver por esse aqui. Começar nesse. Olha isso, eu tô sentindo a maior coisa aqui. O que que é isso? Oxi, parece uma joiazinha. Toda cheia de coração. Isso é um colar, será? Se for um colar, não cabe em mim. Mas eu acho que às vezes pode ser aqueles... Aqueles... Aquelas pulseiras, sabe? Coloca assim. Só que, mano, que pulseira estranha. Grande, pequena, ao mesmo tempo. Sei lá. Sei lá, é. Parece uma pulseirinha. Deixa eu deixar aqui mesmo. Deixa eu ver esse outro bolsinho aqui. Pelo visto esse não tem nada. Deixa eu ver esse aqui. Ah, tem coisa aqui. Tem coisa aqui. Olha! É tipo um brinquedinho. Será que ela gosta de brincar com ele? Mas esse aqui parece aqueles brinquedinhos de festa junina, sabe? De pescaria. Tipo, que fica assim dentro da areia. E aí você tem que tentar pescar por esse negocinho aqui, ó. É, parece mesmo. Que aí você pesca o brinquedinho. Eu acho que às vezes ela gostou tanto do formatinho que ela quis levar pra escolinha. Pra mostrar pros amiguinhos. Legal, legal. Tá. Deixa eu ver mais, deixa eu ver mais. Opa, opa. Tem mais coisa aqui. Tem mais coisa aqui. Tá com uma textura que eu já vi alguma vez na minha vida. Meu Deus, não quer sair. Aí. Ah, mano. São bolinhas de gude. Olha isso, rapaziada. Eu sei que tem uma brincadeira que eles faziam há muito tempo atrás, antigamente mesmo. Que era com bolinha de gude, né? Colocava no chão e aí você tinha que jogar uma bolinha na outra. Sei lá. Era uma coisa assim. Mas eu, na minha época, já não brincava disso. Já nunca tinha visto essa brincadeira mais, tá ligado? Eu não sei se na época da Lívia agora voltou essa brincadeira, né? Porque agora é só videozinho e tudo mais. As crianças hoje só assistem vídeo e tudo mais. Que também é bem legal, pra falar a verdade, né? Eu, na minha época, queria ter esses vídeos pra assistir. Igual os meus, assim, por exemplo. Mas, enfim, ela tem bolinha de gude. E olha que efeito legal que essa bolinha de gude dá, mano. Ela tem tipo umas bolhazinhas dentro, tá vendo? Ela leva várias coisas pra escola, mano. Achei que era caderno, essas coisas. Mas não, ela leva vários brinquedos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa dentro desse bolsinho. Tá, tem uma unha. Que pelo visto não é dela, né? Parece ser da Natália. Sei lá, parece ser de alguma pessoa mais adulta. Mas é uma unha, tá? É uma hipostiça, né? Unha aqui, solta e tal. Tá, vamos abrir aqui, ó. Aqui eu acho que vai ter mais coisa, mano. Acho que nesse bolsinho da frente já acabou. Deixa eu ver. Ah, tem várias coisas aqui, mano. Tem uma apostila, uma espécie de caderno aqui. Tá vendo? Grosso. Deve ser pra ela escrever as matérias. Se bem que, tipo assim, a Lívia ainda não escreve, né? Ela não sabe escrever. Então, sei lá, deve ser pra fazer desenho. Fazer alguma pintura. Colar alguma coisa, alguma atividade que a professora dá, né? Deixa eu ver. Tem mais coisa aqui, ó. Tem um caderninho da Barbie. Tem aqui um negócio de lápis. Mas pelo visto, mano, os lápis todos caíram aqui embaixo, ó. Olha só. Vários lápis aqui que estavam caídos lá no fundo, tá vendo? Nossa, e ela usa bastante, viu? Porque os lápis estão todos sem ponta já. Meu Deus do céu. Deixa eu ver. Opa, opa. Tem uma coisa aqui. Tem uma coisa aqui. O que é isso? Ah, é a roupinha do balé dela, gente. Porque pra quem não sabe, a Lívia faz aula de balé. E essa aqui, pelo visto, é a roupinha da aula de balé dela. Meu Deus, eu tô desdobrando tudo. Meu Deus, deixa eu tentar dobrar de novo. Porque senão, daqui a pouco também, até a Natália descobre que eu mexi na mochilinha dela, né? Tem... Ah, olha isso. É um lacinho, mano. Olha. Pra colocar no cabelo, tá vendo? E aí fica um lacinho assim, ó. Tipo, é como se fosse assim, a Lívia. E um lacinho em cima da cabeça, assim, ó. Caraca, mano. Ela leva muita coisa pra escolhinha, pra falar a verdade, viu? Uh, tem outra coisa aqui. Olha isso. Aqui no cantinho, ó. Tem isso. É, é post-it, né? Na verdade. Só que, pelo visto, ela não usa, não. Porque esse bloquinho aqui tá cheio ainda. E parece que nem foi usado direito, tá ligado? Isso aqui já mostra que ela é uma pessoa organizada, entendeu? Porque post-it, normalmente, pelo que eu me lembro da escola, é só quem era organizado que usava. Porque organiza a vida, os lembretes todos, entendeu? Vai escrevendo e colando em lugar que a pessoa vê muito, sei lá. Mas, mano, eu fiquei curioso o seguinte. Tem o caderno dela e tem esse caderninho da Barbie, mano. Olha. Porque ela gosta muito, né? A Lívia, ela gosta bastante de coisa rosa, assim, e tal. Ela gosta, ela gosta. Não tem jeito. E, mano, o que ela faz nesse se ela já tem aquele grande, mano? Tipo assim, não faz muito sentido. Tem até uns desenhinhos aqui, ó. Deixa eu ver. Ó, acabei de passar por um. Um desenhozinho. Eu não sei se isso aqui é um boneco de neve verde do mato. Que, tipo, tem as perninhas e tal. Deixa eu ver se tem um outro desenho. Opa, opa, outro. Outro. Pelo visto, essa aqui ela fez na mesma época. Tá vendo? E tem tempo, hein, esse caderninho aqui dela. Acho que é desde quando ela tinha uns dois anos de idade, mano. Mas ela continua levando ele pra escola. Que isso? Que isso, mano? Aqui ela desenhou que, aparentemente, é uma menina. Ela, né? Ela se desenhou aqui com um menino de boné. Isso aqui é um menino de boné, não é? E o que é isso aqui na cabeça dele? É um coração? Isso aqui é um... É um avião, é um passarinho? Pera aí. Se é um menino que tá dando a mão pra ela, é o crush dela da escola. A Lívia tem um crush, mano. Não, não é possível. Não, não é possível. Ela nunca falou com a gente desse menino, mano. Eu vou levar pra Natália ver. Ela vai ver. Ela vai ver que a gente deveria ter visto isso aqui, mochilinha dela, há muito tempo, tá? Mô, você não vai acreditar no que eu achei aqui. Isso aqui é o caderninho da Barbie da Lívia, tá? Tava dentro da mochilinha dela. Você abriu? Abri. Abri, mas não é isso que não é o caso, tá? O que vem ao caso é o seguinte. Por que que nesse caderninho da Lívia, leva pra escola, está desenhado isso aqui? Primeiro, por que que você abriu, né, a mochila? Eu falei pra você não abrir a mochila dela. Tá bom, deixa eu te falar. A gente tem que ficar de olho nas mochilinhas, vai. Olha. Um desenho. Você tá vendo? Não, não é. Um desenho, um simples desenho? É. Isso não é um simples desenho. Isso aqui é simplesmente a Lívia com um crush da escola e um coração saindo. Não é possível que você vai ignorar esse fato. Não é que tá aberto a mochila dela. Amor, eu só abri porque eu queria ver o que tinha aí. Inclusive, tem várias coisas legais. Tem uns brinquedinhos, tem umas bolinhas de gude. Tem várias coisas. Só que aí eu abri esse caderninho, tem até um tipo de, sei lá, boneco de neve aí desenhado em outras páginas. Só que aí nessa página parece ser a mais atual. Porque tá com a canetinha e tá desenhado, olha só, a Lívia e um crush. Isso é nitidamente um crush, velho. Ah, meu bem. E aí? Ah, e aí? O que que tem? Você não vai falar nada? Não. Você não vai falar nada, você vai ignorar esse fato. Ué, meu bem. Não, amor. Amor, não, 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 não. É um crush de escola, amor. Não, não. Eu já falei. Só depois que ela tiver 21 anos de idade. Que ela pode ter crush. Não, não tem essa não. Que isso? Às vezes é o amiguinho dela. Pode ser, pode ser. E eu espero que seja. Só que aqui ela tá de mão dada com o amiguinho. O que que tem? E o coração saindo? Ué? Ela gosta do amiguinho. Ah, meu bem, toma. Amor, você tá ignorando? Você tá tentando... Eu tô ignorando, irmão. Você que deveria ter ignorado a mochila lá dentro. É um estado. Tudo bem. Vamos ignorar esse fato, então. Mas aí, daqui a pouco, ela vai chamar ele pro aniversário, tá? Você pode ficar de olho aí. Inclusive, a gente poderia fazer o seguinte. Checar periodicamente a mochilinha dela. Que checar? Alguém checa suas coisas periodicamente? Não. Então, você não vai checar nada da menina. Você vai pegar isso aqui, vai guardar lá e vai fingir que nada aconteceu. Toma. Quer ignorar esse fato? Pode ignorar, tá? Eu não vou ignorar. Eu estou de olho, inclusive. Ela poderia estar aqui pra ela me responder quem que é esse amiguinho dela aqui. Tudo bem. Realmente pode ser um amiguinho, né, gente? Eu também tô levando muito, assim, ao pé da letra o desenho. Mas pode realmente ser só um amiguinho. E eu espero que realmente seja, tá? Enfim, mano. Eu não deveria ter aberto essa mochila, não. Eu gravei esse vídeo só porque eu vi a mochilinha e eu queria expor essa situação. Mas, mano, eu vou investigar esse negócio aqui, tá? Eu vou investigar e eu vou descobrir quem que é que tá aqui na imagem, tá? E vou gravar pra vocês. Vou gravar. Vocês querem? Vocês querem que eu traga aqui essa investigação no canal? Vou perguntar pra Lívia. Assim que eu ver ela, eu vou perguntar pra ela sobre esse desenho. E se bem que se eu perguntar, ela vai saber que eu vi o desenho, né? Pode ser que ela não queira que a gente veja. Enfim, eu vou pensar numa ideia e vou trazer aqui no canal. Enfim, deixa o like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo e tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.